O sonho de possuir uma casa parece distante para a maioria dos canadianos excluídos do mercado imobiliário, de acordo com uma nova pesquisa da Ipsos. A nova pesquisa realizada mostra que 6 em cada 10 proprietários que não têm em casa própria desistiram de ter uma casa. Os números são maiores em British Columbia, Quebec e Ontário, mas mais baixos nas Prairies e no Atlantic Canada, mostra a pesquisa. Além das divisões regionais, a pesquisa da Ipsos mostra que possuir uma casa parece mais viável para quem tem dinheiro do que para quem não tem. Mais de dois terços dos canadianos concordam com a ideia de que ter uma casa é apenas para os ricos. A taxa sobe para 76% quando as questões são dirigidas aos não proprietários. A pesquisa da Ipsos, que entrevistou mais de mil canadianos entre 14 e 19 de abril, mostrou que os que têm uma casa também estavam mais inclinados a serem otimistas sobre o futuro a longo prazo, em comparação com os que não têm.